Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Quando o vilão entra, descobre o telefone celular e verifica as mensagens de texto. Ali invade o computador de Ezell e descobre que ele quer construir um hotel. Ezell, Ezell e Bahr passeiam de barco. Melia pede que Mert se afaste de Cengiz. Cengiz planeja dar um golpe em Ezell e o convida para jogar póker no cassino. O projeto da construção do hotel é apenas uma isca para atrair Cengiz. Ali volta para a casa de Cengiz para mostrar tudo o que descobriu no apartamento de Ezell. Percebendo que ele tem muito dinheiro, o marido de Ezell pensa em fazer o mesmo golpe que a fizeram com Homer. Ezell espera por seu filho, que demora mais tempo do que o habitual para chegar da escola. Enquanto espera, ela recebe uma misteriosa mensagem sobre seu filho. Ezell e Cengiz se enfrentam novamente em um jogo de póker. O vilão começa a assediá-lo com perguntas sobre sua vida. Ezell vai para a casa de seu pai, que vive seus últimos dias de vida devido a uma doença. Este lhe pede para dar-lhe uma nova oportunidade. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem, marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Abertura 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 Obrigado.